O que é o Web para celular? Tira de letra aí, então, o Sérgio. Caelum é o sobrenome dele já, né? O Sérgio da Caelum. Pessoal, então com vocês aí, o Sérgio. Valeu. E aí, pessoal, então, eu vou... Obrigado aí pelo Web responsivo, sei lá. Eu não sei se eu sou tão assim, mas... Eu estudei bastante, resolvi aprender e gostei da brincadeira. Aí me convidaram para fazer uma Lightning Talk, que é aquelas coisas rápidas, palestras menores. E aí eu resolvi colocar um título gigante para uma palestra menor, assim. Tipo, um título cheio de buzzword aí, para ficar legal. Mas eu vou falar de, além do responsive design, a mudança de paradigmas, o design adaptativo, os múltiplos dispositivos e sei lá o que significa. Mas tem a ver com essas coisas de mobile aí, ou não. Mas só para eu colocar aqui para vocês, o meu nome é Sérgio, então, esse é o meu blog, e o meu Twitter, onde eu vou colocar depois os slides, se você quiser baixar. Não é uma palestra técnica, até porque, por causa do tempo, assim. Técnica é um sentido, não tem muito código, porque se eu fosse fazer código em 15 minutos, não ia dar tempo. Mas eu vou discutir um monte de coisas que eu acho divertidas aí. Então, eu trabalho na REL, eu sou instrutor e desenvolvedor lá. Dou aula dessas coisas de mobile, ou de HTML5, ou CSS, etc. Até recentemente, não sei se alguém, alguns de vocês já devem conhecer, eu lancei um livro sobre essa parte de mobile, chama Web Mobile, que você consegue comprar no site da casa do código.com.br, que é a editora, ou lá no fundão ali, o pessoal da editora está vendendo também. Aqui no evento tem desconto e tal, e depois você vê lá. Mas beleza, eu não queria fazer uma palestra sobre o que é responsive design, porque eu espero que nessa altura do campeonato, tipo a maior parte de vocês, já teve algum contato. Talvez você não tenha a oportunidade de ter colocado a mão na massa num projeto de verdade, porque o seu chefe falou, ah, não vai perder tempo com isso, sei lá. Mas você manja aí mais ou menos o que é esse negócio. Mas rapidinho, em três segundos, já que eu tenho 15 minutos, responsive design, o que é? São três coisas, né? A gente fala de um layout fluido. O que é um layout fluido? Fazer um negócio com porcentagens, assim ele vai escalonar sozinho, dependendo do tamanho da tela, certo? Aquele negócio chamado Media Carries, todo mundo já viu uma Media Carry alguma vez na vida? Você fala, olha, vou fazer um ajustezinho no meu site, quando a tela for menor que tanto, quando for maior que tanto, tudo CSS, né? E imagens flexíveis, né? Você fazer a sua imagem também, a imagem não fica lá, 300 pixels. A imagem ela vai escalonando junto com o site e tal, né? Se você nunca viu um site responsivo na vida, coloquei um videozinho aqui só para você ver, esse é o site da Kael, uma das páginas, que eu vou aumentando a resolução dele, você vai vendo como ele vai se ajustando sozinho, certo? Nesse vídeo você identifica os três componentes que eu falei antes. Você fala, deixa eu botar ele de novo aqui, você fala, por exemplo, das porcentagens, repara que o texto não está com uma largura fixa, ele está 100% ali, senão o texto não ia expandir. Eu falo de Media Carries, por quê? Repara que determinado tamanho, ele fica, quer ver de novo, ele está em uma coluna, aí de repente passa um determinado tamanho, eu vou lá e falo, fica em duas, certo? E você vê também a imagem se expandindo sozinha. São os três componentes básicos dos designs responsivos, certo? Tranquilo? Todo mundo já viu isso. Eu queria falar, além disso daí, aliás, tem até um outro exemplo aqui, sei lá, eu botei o videozinho do site da Kael, agora eu coloquei um site que eu gosto bastante, que é o site da Microsoft, vários de vocês devem ter visto, o site novo deles é responsivo, bem bacana, você abre ele lá, por exemplo, no desktop, fica assim, você repara que tem três colunas, uma fotona grande, um menu ali, aí você abre no tablet, você percebe que as três colunas quebram, fica uma em cima da outra, ainda com um menuzinho ali em cima, ligeiramente ajustado. Você abre no mobile, aí ele já fica numa coluna só, o menu já contrai, vira um drop down e tal. Tranquilo? Isso é responsivo, você já deve ter visto um bilhão de sites assim, né? Legal? Aí, eu queria discutir, bom, se você não for fazer responsivo, qual que é a outra estratégia? Peguei, por exemplo, um site aqui do UOL. O UOL tem um site, eu não quero falar mal de ninguém, tá? Só para a gente discutir aí. Mas o site do UOL tem um UOLzão ali, que é o desktop, você já deve ter lido alguma notícia nesse cara, e se você quiser abrir alguma coisa no mobile, você vai abrir lá no celular, você vai cair nesse outro site, site diferente, certo? A estratégia deles é, vou montar um site separado, tem até um domínio diferente, né? M.UOL, é muito comum isso, né? Vários sites fazem isso, não é só UOL, eu coloquei UOL aqui, porque, sei lá, é o que é o mais layer, então eu coloquei ali. Beleza? Só que aí tem alguns detalhezinhos interessantes, né? Repara, eu tenho aqui o site mobile, aberto ali num Androidzinho pequenininho, de 320 pixels, e o slide anterior é um desktop. Agora, se eu pego, por exemplo, aquele meu Android, e viro ele, certo? Então, ele estava lá em 320, e viro no modo, sempre confundo, paisagem. E o que acontece? Assim, funciona, consigo ler minha notícia, mas se você for ver, não é o design mais otimizado do mundo, certo? Você dá uma olhada bem ali, sei lá, talvez nessa resolução, aqui já tem quase, tem 640 pixels, né? O Android hoje, dependendo do celular, é isso. Talvez fosse melhor já colocar duas colunas, não sei, aumentar talvez um pouquinho a fonte, algum ajuste ali, para ficar com o negócio mais otimizado. E o pior, se você for pegando um celular, às vezes um pouquinho maior, esse cara vai ficando assim, mesmo estilo, não tem nenhuma alteração, ou seja, não é responsivo, certo? Aí eu falei, tá, mas Sérgio, qual o tamanho desse problema? Porque você abriu um iPhonezinho ali, ficou bonitinho, e as pessoas aí não usam iPhone? É, usam, né? Mas sei lá, tem bilhões de celulares, né? Aqui, aliás, quem usa iPhone? Quem usa Android? A maioria, ou não? iPhone perde por um pouquinho, né? No mercado em geral, no Brasil, Android é 90%, né? iPhone é 10, não chega nem a 10. Por causa de preço, aquela creditora, aqui é todo mundo rico. Aí eu falei assim, deixa eu pegar então essas resoluções mais comuns que acessaram o site da Cayello nos últimos 30 dias, tá bom? Só pra você ter uma ideia, lá no meu analytics, eu peguei lá, o primeiro cara que tem bastante, é uma resolução que provavelmente está por causa dos usuários de iPad, o segundo por causa dos usuários de iPhone. São as resoluções que batem com esses caras. Mas mesmo assim, mesmo sendo muito, dá uma olhada, o site da Cayello é um site mais técnico, por isso que tem bastante usuário de iPhone também, não é um site do público em geral. Mas olha isso, cara, tem, assim, um monte de resoluções diferentes, né? E pior, se você olhar bem aquele gráfico de pizza ali, você vai reparar que ele é bem fatiadinho, e ainda, 40% nem mostra nessa lista do top 10, porque isso aqui vai embora, né? Isso só de mobile, ok? Eu peguei, eu filtrei lá na lista, me dá os mobile, tablet, smartphone, e me dá esses caras, certo? O que eu quero falar pra vocês, baseado nisso daqui? Que existem bilhões de resoluções, quando eu falo simplesmente de mobile. E o meu argumento aqui é o seguinte, que usar design responsivo não é uma escolha, né? Que você fala, ah, Sérgio, será que eu faço design responsivo? Ou será que eu, ah, vou fazer um site mobile, igual o pessoal do Allface? Não. Se você quiser fazer site mobile, faça, igual o pessoal do Allface. A questão é, só dentro do escopo mobile, você já tem um trilhão de resoluções diferentes. E você vai precisar ser responsivo. Mesmo que você escolha fazer dois sites diferentes, você precisa ser responsivo, percebe? Não é mais assim, ah, então eu não quero o responsivo, então eu faço dois sites separados. Não. Tem que ser responsivo sempre, porque a quantidade de resoluções é absurda, certo? O mobile ali vai desde o iPhonezinho de 320, até um Galaxy Note virado em retrato, isso sem entrar nos tablets de 7 polegadas, de 10 polegadas e tal, tem um monte de coisa, né? Então a única solução aí é você fazer o design responsivo, que é essa ideia de ser flexível, então ele vai expandindo ali sozinho, ele é adaptável, certo? Ele se adapta às diferentes resoluções de tela, esse tipo de coisa, né? Aí em homenagem aqui aos nossos colegas que trabalham no Terra, eu coloquei mais um para mostrar um exemplo. Um cara que não é responsivo, o Terra. Aliás, depois o pessoal do Terra aí fala se já não estão trabalhando no responsivo, tomara que estejam. Aí o pessoal do Terra, ele fez o seguinte, por exemplo, tem o site do Terra, certo? Esse aí, aí você entra no mobile, você vai cair no m.terra.com, aliás, é bem comum, o pessoal da grow.com também é assim, todo mundo se, sei lá, se copiou aí nesse aspecto, né? Aqui não dá problema, mas é o m.terra, né? Aí você fala, certo? Tá bom, mas uma grande dúvida quando você resolve separar esses caras é e quem é mobile e quem é desktop? O que é isso? Traça essa linha para mim. Certo? Por exemplo, se eu abrir no meu iPad, o iPad tem 10 polegadas, certo? O iPad 10 polegadas, ele vai ver melhor esse design aí, pequenininho do iPhone, ou aquele design grandão do desktop? Não sei, né? Qual será que eu passo para ele, né? Ok? Então começa uma meio complicada. O problema de dividir é isso, né? Tanto que a solução do pessoal do Terra for criar um terceiro site. Fantástico. Assim, sem querer falar mal, mas já falando, né? Tipo, fazer... Se eu já odeio fazer a mesma coisa duas vezes, imagina fazer três. Mas tem três sites. Esse é o site tablet.terra.com.br. Enfim, que vai abrir duas colunas e vai funcionar no iPad, esse tipo de coisa, né? Certo? O problema é o seguinte, também, mesmo você falando, ah, Saja, tem um para o smartphone, um para o tablet. Tá bom, mas e, por exemplo, se eu abrir um tablet de 7 polegadas, ele é o quê? Eu abro essa versão ou abro a versão pequenininha? Ah, tá meio no meio, né? E um Galaxy Note? A Samsung fica brincando com isso, né? Galaxy Note é um tablet ou é um celular? Sei lá, tanto faz. Eu quero abrir as coisas, certo? Mas e aí, eu dou qual versão do site para ele? Ok? O problema é o seguinte, né? Como é que eu traço a linha do mobile? Então vamos tentar definir o que é mobile, ok? O que é mobile para a gente poder dividir quem vai para cada site, né? Mobile é ter uma tela pequena, certo? Ah, então o iPad não é mobile, certo? Porque o iPad é grandão. Tem 10 polegadas e tal. Tem uns tablets da Samsung que tem 11, né? Quase. Ah, não, Sérgio, não é bem isso, né? Tela pequena, né? Porque o tablet também é mobile. Ó, melhor. O mobile é a ideia de você ter portabilidade. Aquela coisa que você pode usar no meio da rua, sabe? Então você leva o smartphone, saca ali, usa o tablet. Ah, então usar o notebook na pracinha é mobile. É, assim, notebook, né? Não é tão, é mais pesado, mas assim, dá para usar na rua, né? Sérgio, não é bem isso também. Quero dizer assim, quando você tem mobile, geralmente você está falando de um dispositivo que você acessa, sei lá, para uma rede mais lenta, em 3G. Ah, então eu plugar um 3Gzinho no meu computador, também é mobile. Ou internet. Não, você não está entendendo, Sérgio. Espera aí, não é tela pequena, não é... Totscreen. Totscreen é mobile, né? Você tem um aparelho com Totscreen é mobile. Ah, então aqueles notebooks com Windows 8 que agora tem, né? É mobile, é isso? E aí, como é que você define mobile? Onde você passa a linha? Onde você traça? Ah, esse cara vai para um site, esse cara vai para o outro. Não existe mobile, ok? O que eu queria mostrar para vocês é isso aqui. Não existe mobile. O que existe são um monte de dispositivos diferentes, acessando a web, cada um características próprias, e você não tem assim, este é o grupo do mobile, este é o grupo do não mobile. Você tem coisas aí no meio que se confundem, certo? Ok? Talvez, assim, é óbvio que um desktopzão tradicional em cima da mesa não é mobile. E é óbvio que aquele celularzinho pequenininho é mobile. Agora, ali no meio fica tudo meio obscuro, e a tendência é ficar cada vez mais obscuro, né? Certo? O pessoal do W3C tem um termo que eu acho bem bacana, que aparece nas documentações dele, assim, há milhares de anos, bem antes de ter essa febre de mobile smartphones, que é essa ideia do OneWeb, né? Ele fala, a web é única, você não tem várias webs, você não tem a web mobile, M ponto, e tem a web normal, www, ponto, sabe? Você tem uma web só e você tem vários meios de acesso, independente do dispositivo, de browser, de tecnologia, é a mesma web, certo? É o que eu coloquei, por exemplo, na descrição da palestra, que eu falei assim, a web única, democrática, essa que é a ideia da democracia. É uma web só que qualquer um pode acessar, independente da maneira com que ele chegue, certo? Isso é importante, né? Ainda mais um pouco além, eu peguei uns slides, desculpa, mais umas coisas no Analytics, peguei um projeto meu, um projeto nosso lá da Cayama, que é o Guji, que é um fórum grande lá nosso e tal, mas, enfim, é um projeto que eu consegui pegar o mais velho que tinha, que é o Analytics mais velho, que o Analytics surgiu em 2005. Então, foi o que eu consegui pegar dados mais antigos de um projeto real. E eu separei quais eram as resoluções de tela mais comuns em 2005. Dá uma olhada nisso daí. O mais comum era a resolução de 1024, mas o 800x600 era bem grande nessa época ainda. Aliás, essa época era aquela época que a gente começou a migrar para o 1024, lembra? Os monitorzão grandão e tal? Quem é dessa época, né? E aí a gente falava, olha, agora o nosso site não precisa mais ter 1024, não precisa ter mais 800x600, ele pode ser um pouquinho maior, começaram a surgir aqueles grids de 960, é nessa época, né? Mas você repara, a maioria é 1024, você tem ali 10 resoluções que ocupam quase todo o espectro, certo? Tem um pedacinho cinza pequenininho que são odders, ok? E os odders ali, se você fosse contar, eu anotei, dá 0,7%. Ou seja, a esmagadora maioria está nesses daí que estão mostrando, certo? Cortou ali embaixo, mas eu achei fantástico o seguinte, que nessa época, ali tem uma linhazinha que mostra o seguinte, que o total de resoluções usadas no GUJ nessa época era 173. Cara, mesmo assim, o top 10 sendo esse, aquele outro 0,7 tinha mais 160 resoluções diferentes, bizarras, né? Mas tudo bem. Dá uma olhada em 2013, o mesmo gráfico. Vê se você repara alguma mudança. Primeiro, mudou completamente qual é a resolução mais usada, nem aparece 1024, nem 800 por 600 ali. Mas pra mim, o mais importante é, tá completamente fragmentado. Você não tem mais assim, olha lá, 60% no mercado usa 1024, tá vendo? Aliás, agora aqui, mais de 60% não é o top 1 ali, mais de 60 é variações. O cara que é mais usado, mesmo assim, tem 30, tá vendo? Mais que isso, dá uma olhada ali no ODER. O ODER agora tem quase 9% de outras resoluções. E se você desse uma olhada aqui embaixo, no total possível, chuta quanto tinha. 2.613 resoluções diferentes em 2013. Versus o 170 de 2005, certo? Repara que no top 10 nem entra o mobile ainda, né? No Brasil, o mobile ainda é um pouco pequeno, né? Mas mesmo assim, se você fosse dando scroll ali pra baixo, você ia ver um monte de mobile, um bilhão de resoluções, certo? Tranquilo? Aí por que eu tô falando de tudo isso? Porque quando a gente falava daquele 800 por 600 ali, tem um termo que o pessoal, que eu li uma vez, eu achei fantástico, que o pessoal fala o seguinte, quando a gente falava que na época que o 800 por 600 era mais comum, aí começou a migrar pro 1024, a nossa reação como designer, eu me coloco no meio, quem programava nessa época era, poxa, agora finalmente eu posso fazer o site maior, porque a maioria dos meus usuários usa 1024. Quem nunca usou um grid de 960 pixels, ou 980, né? Muito comum, certo? É extremamente comum isso. Você vai lá e coloca, ó, faz 960, centraliza na tela e tal, o problema é que isso aí tá tudo errado. É isso que eu queria falar do design responsivo. Isso aqui, o cara falou assim uma vez, é uma alucinação coletiva que nós, programadores, designers, front-enders, participamos durante muito tempo, que a gente achava, não sei porquê, de acho, que quando a gente olhava praquele gráfico lá de 2005, a única coisa que a gente via é, uhul, 1024, vou fazer o site em 1024. Certo? A gente não via que tinham outras 170 resoluções, ah, isso ninguém usa, é pouquinho, 0,7%, certo? A gente tinha a ilusão de que a web era fixa, quem nunca fez um site fixo aqui? Aliás, acho que maioria, certo? E não sei porquê que a gente pensava nisso. Aliás, parava pra pensar um pouquinho, esquece aí mobile, responsivo, buzzword, essas coisas todas, esquece isso. O que eu quero falar pra vocês é o seguinte, a gente já fazia errado antes. A única coisa nova que o mobile trouxe foi que o mobile deixou ridiculamente pra gente errado aquilo que a gente tava fazendo. Porque o mobile vira pra gente e fala, amigão, você que achava que 1024 dominava, agora tem 320 do iPhone, tá vendo? Mas já existia o 640, já existia o 800, já existia tudo. Por algum motivo a gente era cego pra isso, e a gente só começou a enxergar isso quando entrou essa modinha do responsivo, certo? Toda vez que você colocou um pixel lá no seu CSS, um PX, você participou da ilusão da web fixa, ao invés de colocar uma porcentagem, certo? Toda vez que você criou um design no Photoshop e foi implementar ele no HTML, o pessoal fala, né, pixel perfect, né? Copia e cola visualmente. A mesma coisa, olha, ali tem 272, aqui 272. Toda vez que você fez isso, você participou da ilusão da web fixa, certo? A web nunca foi isso, ok? Nunca. Não precisava do responsivo. A web sempre foi flexível. E aí por isso que eu quero tirar o foco, né, além do responsivo. Porque o responsivo, na verdade, é um pedacinho novo, que a gente fala muito no contexto de mobile, mas não é só pra mobile, é ajustar as coisas, dentro de uma coisa maior, que o pessoal costuma chamar de design adaptativo. É você adaptar o seu design de acordo com as condições ali, o que tá acontecendo, né? Não necessariamente só o tamanho da tela. E a web é flexível e adaptável, ok? A web é ajustável ali, né, o responsivo traz isso pra gente. Mas principalmente, a web sempre foi flexível e adaptável, certo? Não é isso? O ridículo é esse. Eu queria, assim, eu acho tão óbvio isso hoje, mas eu não consigo entender como é que eu passei 10 anos da minha vida programando web fixa. E isso era o normal, certo? A web sempre foi flexível e adaptável. Peguei um artigo lá do Alistia Aparte, quem já leu esse artigo? O Adal of Web Design. Esse aqui é um dos artigos mais clássicos da história do web design. Se você nunca leu, você para, pode sair do evento agora e vai ler. Depois você volta, lá que você terminar de ler. Esse artigo é de ano 2000. Ele tem 13 anos, certo? E ele é fantástico. Não se falava de mobile responsivo, nada do tipo na época. Peguei dois trechos pra gente ler rapidinho aqui, ó. Dá uma olhada. Ele falava o seguinte, ó. O controle que os designers conhecem na mídia impressa, na época tinha muito designer de mídia impressa indo pra web. Hoje ainda tem, né? Mas existia muito essa briga, né? O cara, como é que eu entendo web com o meu background de impressa? Ele falava, o controle que você tinha na mídia impressa, e você constantemente deseja na web, é simplesmente em função da limitação da página impressa. Amigo, se alguém tem um bug, é a revista, não é a web. A revista ser travada em não sei quantos pixels, é um bug. A web, ela não tem essa limitação, ó. Devemos abraçar o fato de que a web não tem as mesmas restrições, e projetar pra essa flexibilidade. Muitas vezes já vi gente falando assim, cara, programar pra web é um saco, é muito difícil. Por quê? Porque as coisas não são paradas ali. Amigo, isso é o justo, a coisa boa da web, não é a coisa ruim. Se você programar pra web, você tem que encarar que a web é flexível, que você não controla as coisas, né? Aí você tem ali, ó. Faça páginas que são acessíveis independentemente do navegador, plataforma ou tela que seu leitor escolha ou tenha que usar para acessar suas páginas. Cara, ridículo, né? O maluco escreveu isso em 2000. Não sei vocês, mas eu não pensava nisso em 2000. Eu comecei a pensar nisso nessa modinha do responsivo também, igual vocês, provavelmente. Entrou na modinha do responsivo e caiu a ficha. Agora, meu, o cara falava isso há 13 anos. Isso significa páginas que são legíveis, independentes de resolução ou tamanho da tela, ou número de cores, né? Na época tinha as telas 8 bits, 16 bits, sei lá. Certo? Eu acho genial. Depois você vai ler esse artigo com calma, ele é fantástico. Tem tradução português e tudo, é fantástico. Faz parte da história da web, esse artigo. E até esse último parágrafo, ele fala assim, né? Coisas que podem variar, né? Ele fala, olha, faça o que varia. Resolução, tamanho de tela, número de cores. Isso é você fazer as coisas adaptáveis, né? Queria até rapidinho a gente falar de algumas outras coisas, ó. Quais são as variáveis que você pode usar de adaptação? Então, por exemplo, ele fala lá de tamanho de tela, fala de resolução de tela. Hoje a gente pode fazer outras coisas, por exemplo, orientação. Virou dispositivo, certo? Na época não fazia sentido porque o maluco não ia virar o desktop, né? Mas hoje o cara vira ali o celular, o tablet e tal. A gente pode falar de rede, por exemplo. A rede antigamente era lenta, mas se você for pensar bem, a rede era meio assim. Todo mundo tinha molde telefônico em casa. Aí conforme foi indo para banda larga, todo mundo tinha banda larga de 250K, certo? E todo mundo ia movendo junto. Hoje o problema da rede é, você tem o cara com a banda larga fibra ótica de 120M em casa e esse mesmo cara usa um 3G de 500KB da Vivo no celular dele. Você tem uma gama de problemas de rede aí gigantesca porque a diferença é imensa, né? O mais incrível é que o mesmo dinheiro que você paga para ter a banda larga, você paga para ter o 3G de merda, né? Mas é 400 vezes pior. Então, a velocidade das páginas, certo? Aí o cara falou ali de profundidade de cores. Sei lá, acho que hoje não é tão aplicável isso, mas é uma outra variável. Uma outra aí, input de dados, né? Veio o touchscreen, mudou completamente as coisas, né? Hoje você tem, além do mouse do teclado, você tem o touch. E o touch junto com o mouse do teclado no notebook do Windows. Como é que você faz isso? Sei lá, um monte de variáveis, né? Aí você tem lá os recursos diferentes do navegador. Antigamente, o E6 era 95% do mercado. Era uma merda? Era, mas você sabia o que ele tinha. E hoje, que cara está com Chrome, com Firefox, com Yen, não sei o quê. Cada navegador suporta uma coisa totalmente diferente e você quer fazer um site. Então, a variação de recursos é maior, né? Certo? E vou deixar também aqui a acessibilidade que mostrou ali embaixo. Depois o Renato vai falar na palestra dele. A acessibilidade é uma outra coisa para se adaptar, né? Certo? Como é que você resolve isso? Já fechando aqui o meu tempinho. Detecção de funcionalidades, né? Future detection. Alguém falou do Modernizer aí agora nas perguntas? É você usar Modernizer. Você, com Modernizer, vai descobrir o que você pode usar ou não daqueles recursos e adaptar, certo? E não estou falando só de responsivo, não é tamanho de tela. É falar daquele monte de coisa, certo? Ah, o aparelho tem geolocalização, então eu vou colocar um botão para o cara apertar e pegar o endereço dele automaticamente, para ele não precisar digitar, certo? Ah, o aparelho tem suporte SVG, então eu vou usar em más SVG ao invés de usar PNG. Não tem nada a ver com responsivo isso, tem a ver com adaptação, design adaptativo, web flexível, certo? Você vai usar JavaScript para fazer isso. Você vai usar Media Carry, querendo ou não. Media Carry é um outro recurso de adaptação, geralmente você usa para o tamanho da tela, orientação e tal. Mas tem um monte de outras coisas, né? Até deixar depois para você dar uma pesquisada. Ali não mostrou, mas tem o Arroba Supports, que é um recurso novo, que hoje o Chrome e Firefox já implementaram, e que ele consegue fazer aí, como é que se fala, suportar as coisas, sei lá, o que o CSS suporta? Ah, esse browser tem Flexbox? Não tem? Você consegue identificar esse tipo de coisa, né? O pessoal já está me expulsando ou não? Espera aí, eu estou acabando rapidinho, tinha meia hora. Vamos lá. Só para fechar aqui, qual que é a ideia por trás disso? Você já ouviu falar de Progressive Enhancement? É isso, né? O que é Progressive Enhancement? É o design adaptativo. É você escrever o seu conteúdo, aliás, o Bernard falou de semântica. Escrever o seu conteúdo com uma base toda em texto, adicionar a semântica através do HTML, depois você vem com o CSS com as imagens para adicionar o visual, e por último, o JavaScript com interatividade, certo? Legal? Aliás, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, tem uma palestra excelente do Nicolas Acas, que eu vou deixar como, sei lá, ideia para você pegar depois, que é, chega com essas coisas de JavaScript, todo mundo hoje, ah, a moda é Backbone, Angular, Ember, sei lá o quê, a galera abusando de JavaScript, esquecendo de semântica, uma série de coisas importantes. Palestra bem bacana, depois você vê o slide dele, tem o link ali. E se você quiser, já acabando a palestra, tem um livro chamado Adaptativo Web Design, que fala justo dessa ideia que eu tentei discutir aqui, né? Que o design adaptativo é muito mais que o responsivo, e mais do que isso, o design adaptativo sempre existiu, mas precisou chegar o responsivo para cair a ficha na gente, finalmente, de que a web é flexível e adaptável. Ok? E deixo uma pergunta para vocês pensarem depois, é, a gente falava que a gente alucinava com relação à web fixa, né? O que a gente está alucinando hoje, que a gente vai descobrir daqui a três anos que a gente estava errado, né? Pensa sobre isso, o que você está congelando hoje, que hoje para você é uma verdade, daqui a três anos vai ser ridiculamente errado, né? Antes era web fixa, né? Beleza? Valeu, pessoal, minha palestra é a jato. Valeu, Sérgio. E aí, se alguém quiser depois, lá no Twitter, eu vou colocar o link da palestra, dos slides e tal. Estou por aí também, para a gente ter mais papo. Aqui,mail, cancela. Obrigado. E aí,mail, com a presença. E aí,mail, com a presença. Obrigado.